E agora é grande final Conta meu professor, manda 1, 2, 7 E aí vai ele Você vê ali que Calumbi tá com a grande distância na frente E Rogério Calumbi na frente, Calumbi na frente, bateu Voltou, voltou Agora Rogério já pega na frente um pouco Calumbi vem pra disputa, Calumbi vai pra disputa O patrulhamento tá tudo igual, Rogério atravessou Vai ganhar, vai ganhar Rogério campeão, Rogério campeão Campeão da natação na Fazenda Carvalho Parabéns, Rogério